Música Ora boas pessoal sejam bem vindos a mais um videozinho de Far Cry Primal Vamos lá pessoal dar início ao nosso segundo episódio Muito top pessoal deste início Está muito muito top Uns longuinhos deste jogo estão razoavelmente bons Não são assim muito demorados Estou a gostar Estou a gostar bastante Ora a gente tem uma missão para fazer para ela Que é ir buscar Não não Ir buscar folhas verdes Agora vamos lá buscar folhas Como é? É folhas Habilidades Deixa-me ver Aqui mais A Correr e Vida Deste Isto aqui Não quero mais uma barra de fida Vamos lá Folhas verdes Como é que eu vou descer? Deixo isto aqui? Deixo Vamos ver aqui o arco Vamos ver aqui o arco Pode ser psês e pode aparecer algum animal Mas chega Fala Ai amandinho não podias dar para o lado destes meus piardos É aquilo? Acho que é O que é que é que é bom? Dá um olá Opa espera ai Uuuuua Ui espera ai que isto é para aqui outro Se calhar não Se calhar não era Se calhar era o bichinho Aqui mais as folhas Agora os corpos Falta um Falta um Falta um Falta um Não sei se não deu aqui um corpo Se calhar Vou apanhar isto Vou apanhar isto Não falta um Vou apanhar junco Também Vou alajar tudo aqui Vou escolher isto junco E vai outro junco Apanha o junco Máquina máquina Onde é que está a outra folha verde Será que está para ali? Se calhar está aqui para cima Ah estava aqui outro para procurar Que cena mano Onde é que está a outra? Tem que ser ali em baixo Até que esta cena amarela Tem que ser aqui em baixo pessoal Aqui estão dois Outro estava ali Outro por aqui Oi Bicho Oi Deveja Daí Deveja O que é que ele não pode apanhar? Vai apanhar O que é que ele está? Aqui Aqui Que é que ele está desvastando, mano Eu estava apressando aqui Aqui o outro E apanhar A gente vai apanhar aqui O que é que ele está? Um bicho Aqui o Takapi Tu sabes aqui? Tu não acha de se vir Isto é Estão me exau tudo É o Tarzan O que é que se passa aqui? Quem é que me rapim Tu aí? Pronto vai procurar corpos E querias falar o bicho sim Obrigado Muito agradecido Então o outro está aqui Pessoal ainda agora começamos a jogar Já que temos aqui umas mortes espetaculares Só estes 7 shots aqui de arco Falei arco Vou colocar aqui mais uma flecha Assim O outro tem que estar sendo com as flechas ali a bombar Por isso que eu quero a madeira E o outro tem que estar conseguindo Flávia Um Jn Um Um Eu vou dar um movimento para não. E aí eu vou dar um movimento para resolver o que você fez. Eu vou dar um movimento para você. Eu vou dar um movimento para você, pelo menos, pela sua visão. É um movimento para você. Era um movimento para você. A espertinha A espertitão A espertitão A espertitão A espertitão Vamos lá O que é que a gente vai fazer? O que é que a nós vamos fazer? Ah já está... Feridas profundas Ah temos que ir até aqui? Vamos fazer isto neste episódio ou no próximo? Não sei pessoal, não sei Eu se calhar vou matar aqui Já se for até aqui Como é que é marcado? Pronto sei que está para aproximar Isto não dá para me marcar Vamos para aí O que é que há para aqui? Ah boa 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 Isto é o que? Ah que difícil Isto é da edição de consenhar aqui a compreensão E aquilo Ok ok Habilidades O que é que há de habilidades? Não há nada Mapa Pronto já estão Vamos ver Está tudo Está tudo Está tudo Bom pessoal gente Se calhar vão chicar-me por aqui Eu fiz a missão das feridas profundas E o vídeo está com mais ou menos 10 minutos Acho que dá bom pessoal Também não vos quer deixar com vídeos assim muito grandes Muito cansativos Mas se vocês quiserem deixem nos comentários que eu posso trazer vídeos de antes de 15 minutos como foi primeiro Ou se preferirem assim Ou se preferirem assim Eu continuo a trazer assim Vídeos de 10 minutos de 15 minutos Uma missãozinha por vídeo O que é que vão preferir? Bom pessoal é tudo Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar aquele likezinho gostoso Oi peraí que está ali um bicho feio Olha morreu Vamos só esfolar aqui o bicho Bom pessoal espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar aquele likezinho mesmo Gosto 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 Comentário Adicionar os favoritos E compartilhar com os nossos amigos pessoal É tudo E Fui Tchau E Transcrição e Legendas Pedro Negri